Vem embora, mas sei que vou ao mar Amor, não chora, que eu volto pra virar Amor, não chora, que a hora é de deixar Do amor, de agora pra sempre feliz Eu quis ficar aqui, mas não podia Eu caminho a ti, não conduzia O rei mal, coroado Não queria, o amor é seu rei mal Amor, não sabia, não ia ser amado Amor, não chora, que eu volto pra virar O rei mal, o rei mal, o rei mal Já morria perdido em seu reinado Sem Maria, quando eu me despedia O rei mal, o rei mal, o rei mal Com vocês Fala, é de deixar o amor Que agora pra sempre feliz Vem, viva Vem, viva Vem, viva